Música A oi A oi A oi Tio, tem um 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 vamos deixar limpo e e e e Vamos mostrar que nós estamos organizados Vamos mostrar que nós estamos organizados Vamos ter umas coisas Vai, vai, vai Me arregando Você me arregou, arregou Arregou, arregou Não vem ninguém Ei, ei, não vem Vai, vai, vai Vai com o Davi Vai embora, vai com ela, vai com ela Vai embora, vai com ela Vai embora, vai, vai Tá bom, Matheus, tá bom, Matheus Tá bom, vamos jogar É Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai 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 . 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 Balha, balha! Tira! Tira! Tira de cor! Vai, vai, vai! Ai, não pode! Ei, ei! Tem que entrar! Dá o carrinho! Ô, Dudu, não vai no tipo, Dudu! Não vai no tipo! Vai na frente do cara! Vai, vai, vai! Bota pro trigo já! Bota pro trigo aqui no canto! Vai, vai em cima! Chega um! Chega um! Encosta lá! Encosta aí! Encosta! Encosta um só! É nossa! É nossa! É nossa! Amarela! Amarela! Atenção! Vamos de ver! Atenção! Pra trás! Atenção! 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 Não vai de você, Matheus! Não vai! Passa a Davi! Ei! Davi, passa mais! Tá bom! Tá bom! Tá bom! É só o toque do Matheus! Marcos, cadê um o seu? Cadê um o seu! Vai! Sobre de cabeça! Isso, Crigo, é isso aí, vai! Vai que é tua agora! Põe pro canto lá, Crigo! Fica aí, três, fica aí, três! Deixa pro Crigo, deixa pro Crigo, Crigo! Vai pra frente! Volta, Crigo, volta, volta, volta! Volta, Crigo, volta, Crigo! Volta, Crigo! Volta, Crigo, também! Três! Vou, Crigo, é verdade! Vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vem, vai, vai! Dudu! Tira daí, Dudu! Tira, Dudu! Só na bola! Só na bola! Vem, Crigo! Vem, Crigo! Isso aí, meu filho! Vem na raça! Vai pra cima, Laura! É nossa! É nossa! É nossa lá! É nossa lá! Vai, pô! Para, Matheus! Chuta no gol, Matheus! Ô, Matheus! Demorou demais, Matheus! Chuta antes! Sai, sai, sai! Não! kom! O donde? Mãe... Tения! Titi, titi! Titi, titi! Gostei! Tenhos tirá e vem! Titi, titi, vai, e vai! êtesa! Centro, votância! Fazemos! É soprattutto! Vem, cün trades! Alô, oi. Não, começou o jogo agora. Seis, seis e vinte mais ou menos aí. Chama o jogo, Grigo. Chama o jogo, Grigo. Vai pegar ele lá no seu site. E aí, oi. Lá no seis e meia. Tô com dois. Falta, Grigo. Meio. Abre visto. Volta, Grigo. Volta. Vamos, Bobisky. Vai, Gabriel. Vai, Gabriel. Vai, Gabriel. Tentinho, não faz. Olha o meio, olha o meio aí. Ai, ai, ai. Vamos, Davi. Vamos, Davi. Vamos, Davi. Boa. Vai, Gabriel. Você, Thiaguinho, quer quando bater essas bolas pro gol chegar no goleiro, né? Mais rápido. Vicha, vicha. Aquela bola que pegou ela lá, ó. Leva ela, entendeu? Tá levando, vem dentro de você. Vai carregando ela. Na mão, vai pra dentro do gol. Fica ou vai no primeiro pau? Vai, Matheus. Passa um, passa um, passa um. Vai, Matheus. Vai, Matheus. Vai, Matheus. Tranquilo, tranquilo. Vai pra frente. Vamos, vem, Matheus. Vamos, vamos lá. Vamos, vamos lá. Deixa eu trocar ela. É, quer trocar a bola. É, quer trocar a bola. Tá bom? Vai lá, Matheus. Pode quebrar. Ó, Matheus. Vinga, filho. Obrigado. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá, vai lá. Boa, Christian. Vai, vai, Matheus. Vai, vai, Matheus. Vamos lá. Vamos lá. Vira pro gol, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vira. Ó, preta. É, o maré ali, ó. Vai, Dudu. Está vindo também, né, cara? Está vendo que caiu ali, por que não para? Ô, Macotone, Macotone, fala para o marco de longe, colheira abaixo Caraca só, vai ver! Marri, Marri! Chuta de longe, colheira abaixo Chuta de longe, é! 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 Aí, colher, tem que se levar! Na chuta de longe, tem que se levar! Ventinho! Chuta de longe, é! Ah é, esse! Estou a sair da minha, não tem nada! Está na esquerda, aqui? Vim! Estão a ver! Vem, 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 vem Vem, vem, vem Claudinho Organiza, organiza o time Vai, passa lá Vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, 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 vem 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 Bota aqui no chão, Matheus Vai, vai O Krigor volta, volta o Krigor Vem, Lucas, fecha aqui, Lucas Fica aí, Chicão Vem, Marco Vitor, pegou a bola, vai pra cima dele Isso aí, gente, não sobe E agora Caraca No meio aí, Gustavo No meio aí Fica aí, Tiaguinho Fica aí, Tiaguinho É no meio aí, Gustavo É no meio aí, Gustavo Vai pegar bem você aí É porra Vai, Tiago Tiago, Tiago Vai, Tiago Vai, Tiago Tiago, chuta dali pro gol Chuta dali pro gol, meu filho Vocês querem entrar lá dentro do gol? Ah, filho Se apresenta na lateral, viu? Vai, vai, vai Vai, 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 vai Volta time, volta aqui Tira Tira daí Dudu Tira daí Dudu Ai Gabriel Sai Gustavo, sai Gustavo Ajeita filho, ajeita Tá certinho, certinho Olha, olha Ei, vamos Ô Matheus, precisa ajudar um pouquinho o meio Ô Gustavo Se eu tomar o gol, não fica chateado Ô Gustavo, sai daí Gustavo Tá muito grande pra sair Bota outro na barreira Chama alguém, vai lá Você é o capitão do time Você é o capitão do time Você não tá vendo isso Vai, querido Vai, querido Vai, querido Não! É isso! É a tua viu! É a tua viu! É a tua viu! Calma, calma, calma. Mas ai Gustavo. Eu saio você! Cai a minha! Ei! Vem o jogo! Foça a bola! Marte o lateral, Vitor. Não, Marte não. NÃO! Ah, segura já em ruizão. Passa Vitor, ó Vitor Ó Luca, nosso time tá diblando muito Isso aqui vai acabar tudo Pode diblar demais, pode diblar muito no meio Quer acabar? Aeroporto Ahn Já tô já utilizando um pouco Vitor, vitor de cabeça, vitor Vai, vai, vai Vitor, vitor, vitor Vitor, vitor Ô zagueirão, ô ô ô, ô treino, fica por aí, pé ao zagueiro Vira o jogo Vai, vai, faze aí Volta, Cribo Fica no rebote, Lucas Ô, Gustavo, tá todo mundo junto aí, Gustavo Vitor 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 Tá aqui Pegou Obrigado.